Olá amigos do canal, nesse vídeo eu irei falar sobre a planta erva de gato, mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E se você ainda não é membro do canal, clique no botão abaixo seja membro. Ajude o canal e receba benefícios exclusivos. Bom, essa planta é conhecida de forma popular como erva de gato ou erva gateira. O nome científico, gênero e família que pertence a essa planta eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Essa planta é nativa da Europa e tem o ciclo de vida perene. É uma planta herbácea que pode atingir uma altura de quase um metro, ou seja, é uma planta de pequeno porte. As folhas desta planta são de cor verde, têm um aroma intenso e rugosa. Já as flores são em formato tubular, com cores variadas e de tamanho pequeno. Só que a floração desta planta ocorre normalmente no verão e primavera. A forma de propagar esta planta é através de estacas ou divisão da raiz. Essa planta tem o nome popular de erva de gato pelo fato de ter uma substância que provoca um leve estado de euforia nos gatos. Qual o melhor clima para a planta erva de gato? Essa planta gosta de um clima ameno, boa, umidade e bastante luz solar. É uma planta que tolera diversos tipos de clima e aceita o cultivo em clima quente e frio. Se o cultivo for em meia sombra, é importante que o local seja bem arejado e receba bastante luz solar. E se o cultivo for em sol pleno, esta planta se desenvolve mais rápido e com mais vigor. Só que esta planta precisa de no mínimo de quatro horas de sol por dia. E a temperatura ideal para o cultivo desta planta é entre 10 graus e 28 graus. E essa planta tolera bem temperaturas mais elevadas e mais baixas. Qual o melhor solo para a planta erva de gato? A planta erva de gato é bem tolerante a diversos tipos de solo. Mas esta planta gosta de um solo com ótima drenagem e que seja arenoso. E esse solo não precisa ser fértil. Se o cultivo desta planta for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra de jardim, terra vegetal e humus de minhoca. O vaso deve ser de tamanho médio ou uma jardineira. Só que o vaso precisa ter bastante furos no fundo para não reter umidade em excesso. Se o cultivo desta planta for diretamente no solo, esse solo deve apenas ter boa drenagem e ser um pouco arenoso. E esta planta se desenvolve melhor quando o cultivo é diretamente no solo. Como regar esta planta? A planta erva de gato gosta de um solo levemente úmido quando nova. Mas, após se estabelecer, esta planta tolera melhor o solo seco e estiagem de curto período. E se possível, sempre evite o enxercamento do solo. Isso prejudica esta plantinha. Se o cultivo for no vaso, as regas no verão são a cada dois ou três dias. E no inverno, as regas são a cada cinco dias ou mais. Só que as regas no vaso podem mudar dependendo do tamanho, local de cultivo e qualidade do solo. Se o cultivo desta planta for no solo, as regas no verão são a cada três dias ou mais. E no inverno, as regas podem ser suspensas, desde que o inverno seja úmido e chuvoso. E um aviso importante, após um ano, esta planta fica bem tolerante ao solo seco. Desta forma, diminua gradativamente as regas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. em terminada. 幸 немножко do minuto. E se você gostou do meu trabalho. Olhe mais shift15? Eu gosto do minuto. Tempo de ser. Por que sai... Menudo.